Gente, e hoje o vídeo é o vídeo mais esperado de 2024. A gente vai fazer um tour pelo meu salão. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, todas as curiosidades que eu tenho aqui no salão. Começando pelos espelhos. Muitos de vocês me perguntam sobre os espelhos e eu queria mostrar os espelhos pra vocês. Gente, esse espelho, ele é um espelho que eu mandei fazer. Ele é um espelho todo em metalon. Aquele metalon mais fininho. E dentro aqui tem um perfil de LED. Deixa eu desligar aqui pra que vocês possam ver. Aquele perfil de LED que bota em gesso. Aqui eu colei com fita dupla face. E vejam só o resultado, como ficou topper. A parte de baixo a gente colocou a fonte que alimenta os LEDs. Nessa parte superior eu botei uma madeira maçaranduba, que é uma madeira ultra resistente. E mandei fazer esse furinho aqui nessa parte superior pra que a gente possa já deixar os secadores próximos aqui dos profissionais. Então, esse daqui é o meu espelho. E eu vou deixar pra vocês todas as medidas lá, um link aqui com todas as medidas aqui no YouTube. Então, bem breve, eu vou deixar aqui esse link com todas as medidas. Vou tirar as medidas dele e mostrar pra vocês. Aqui desse outro lado a gente tem outro espelho. E da mesma forma daquele, né? Também do mesmo jeito. Ele clareia super bem. Então, pra foto fica incrível. Aqui nesse espaço a gente tem duas cadeiras da Vandevelde. Dois carrinhos da Keune. E esse quadro que eu acho um escândalo, que é de um cabeleireiro russo, que eu me fugi o nome agora da cabeça. E sem falar, gente, que aqui também é o nosso estúdio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso painel, onde a gente faz as gravações. Aqui eu mandei também fazer de metalom, essa tela, e com ferro de construção. Aproximando bem a câmera a gente consegue ver que isso daqui, ó, é aquele ferro fininho de construção. Então aqui ele fez o metalom, né? Um pouco distante da parede. E cada parte dessa daqui tem uma distância diferente pra que a gente consiga encaixar eles de várias formas diferentes. No início eu botei um LED aqui atrás, mas eu tirei, deixei ele assim mesmo. Coloquei aqui uma de boia. E a minha placa do YouTube, né? Também a gente tem uma palmeira. Eu adoro plantas naturais, eu não tenho plantas artificiais. Tem essa palmeira aqui incrível que tava no meu outro salão, que a gente tem dois salões. Um nessa cidade e outro numa cidade mais próxima. E ela lá tava com pouca luz, porque o ambiente lá é muito fechado. Aqui é mais iluminado, então eu trouxe, fiz uma poda, agora ela tá voltando à vida novamente. Aqui a gente tem, né, conhecidíssima, que é outra planta que dá um charme muito, muito lindo no salão, na sala de vocês, que é uma figueira africana, né? Essa figueira é a planta dos ricos. Então, figueira africana, vocês podem pesquisar aí na cidade de vocês, ela cresce, fica mais ou menos nessa altura, e tem ela nessa folha menor e na folha maior. Também adoro quadro no chão, resolvi deixar esse quadro aqui no chão também, porque eu acho que dá um charme no ambiente, eu gosto do ambiente nesse estilo aqui que vocês estão vendo. um pouco minimalista, mas ao mesmo tempo um pouco minha cara, entende? Eu adoro essa mistura de tudo. Aqui eu fiz essas prateleiras que vocês me perguntam bastante também sobre essa prateleira. Essa prateleira, ela é toda em metalon também, vou deixar as medidas depois de um link pra vocês ver quais as medidas pra mandar fazer aí na cidade de vocês. Sai super barato fazer essas prateleiras, elas são super charmosas. Na realidade, eu amo. Também mandei fazer esse suporte de coloração, também todo em ferro de construção com metalon e pinho. Sai super barato fazer isso daqui também, gente, e organiza muito as colorações aqui no meu salão. Agora, essa parte de dentro, gente, essa outra parte do salão é um negócio à parte, porque é a sala de química e os lavatórios. Antes, a gente tinha tudo junto, mas quando começava a fazer progressivas ou químicas com um cheiro mais forte, a gente tinha que abrir as portas de ligar o ar-condicionado, porque as clientes reclamavam muito. E o que é que eu resolvi fazer? Eu criei uma sala com exaustor. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês o que seria essa sala com exaustor. O exaustor, aqui, ficou uma entrada de ar. A gente pegou esse corrombox, botamos aqui nessa região de cima, ficou uma entrada de ar. Aqui, é a saída de ar. O mesmo corrombox que a gente botou lá, a gente trouxe para cá. E dentro, eu fiz uma parede de gesso e trouxe ela para cá, que é a nossa dispensa. Aqui eu peguei um tufão, criei uma parede de gesso nessa região que era aberta. Aqui é um tufão que eu só fiz prender ele com enforca gatos em toda a redor do gesso. Deixa eu mostrar para vocês que é um super exaustor. Veja só. Olha, dá para escutar até um barulho muito forte. Então, todos os vapores ácidos das químicas, ele suga, vem por aqui, por essa parte aqui, entra o ar puro por aqui e ele sai todo por essa lateral. Essa porta permanece fechada e toda essa lateral é vazada. Então, na hora que estão trabalhando com as progressivas aqui, nessa cadeira, tudo isso daqui é jogado lá para fora. Então, a cliente fica sem arder o olho, não fica asfixiada. é uma ideia super massa para vocês fazerem aí uma sala de química para vocês. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, é essa cadeira que é a cadeira prima da Dom Pell. Essa cadeira, gente, eu amo fazer química nela e principalmente corte. Por quê? Ela não tem esse encosto aqui muito elevado. O encosto dela é super, super rente. Veja só. Aqui tem um suporte para você fazer sobrancelha também. Muito fácil de você retirar. E o que eu gosto dela é esse encosto que é super fininho. Então, quando você bota o cabelo aqui, ele não atrapalha com aqueles encostos maiores que tem nas cadeiras mais antigas. O design dela eu acho super elegante. Eu adoro. Ela tem um sistema de trava inteligente. Quando você pisa, ela destrava e ao mesmo tempo aciona o hidráulico. Então, essa cadeira aqui, quando você não pisa nela, ela fica com o hidráulico parado. Então, essa cadeira aqui, gente, ela é perfeita. Super confortável, super macia, super anatômica, muito espaçosa e dá para qualquer tipo. Se adapta a qualquer tipo de corpo. Então, para vocês que querem uma dica de cadeira, essa daqui é perfeita. Eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo da cadeira, onde vocês podem comprar essa cadeira que ela é sensacional. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esses dois lavatórios. Gente, eu já usava o lavatório, esse lavatório aqui que é o Champion da Dom Pell, né? Eu usei ele por bastante tempo. Esse daqui, eu tenho ele já faz uns 3 a 2 anos. Acho que uns 3 anos. E ele, gente, é sensacional. Então, nunca tive problema com ele, porque ele se adapta também com qualquer tipo de corpo super anatômico, a cabeça. A Cuba, ela é totalmente flexível. E outra coisa que a Dom Pell tem que eu acho maravilhoso e não fico sem é essa duchinha aqui que tem essas esferas de argila que elas absorvem os metais pesados como cloro, outros metais pesados que vêm na água, né? Então, ela faz essa purificação. Esse lavatório aqui eu amo de paixão. Esse daqui é a versão atualizada dele. Vejam só. Aqui a gente tem esse sistema de abre e fecha quente e frio. Então, ele tem esse sistema aqui que você consegue controlar o quente e o frio, o abre e fecha também muito fácil. Isso facilita bastante na hora que a gente está fazendo uma química que é só vir aqui, ó. Não precisa ficar girando o lavatório. Essa ducha também super anatômica, super perfeita na hora de fazer as lavagens até nas áreas mais difíceis. então, esse lavatório ele é muito, muito bom. O que tem de diferente nele da versão antiga é esse sistema aqui que não vem mais sanfonado como vocês podem ver ali no outro. É um sistema sanfonado que acabava se desgastando com o tempo. Agora não, ele tem esse sistema aqui que não se desgasta porque ele é por roldanas por dentro é muito resistente. Então, ele também é super resistente na hora de a gente ver o grau de qualidade a Cuba de porcelana e ele é super anatômico. Se adapta também com qualquer tipo de corpo. E esse carrinho, gente? Esse carrinho aqui é o carrinho auxiliar da Dom Pell também. A gente usa ele aqui pra praticamente tudo porque ele dá um charme. Vejam só que carrinho é elegante. Ele dá um charme tanto pra você trazer pro lavatório aqui pra servir de auxiliar na hora que tá fazendo o tratamento por conta que ele tem esses portas acessórios aqui que é muito perfeito. Gente, isso daqui salvou a gente, viu? Você põe a cubuca aqui e esquece. Porque às vezes a gente bota num carrinho que ele não tem esse suporte e ele fica a cubuca fica mexendo. Aqui não, ela fica fixa. Então, esse carrinho aqui ele é uma coisa de louco. Sem falar que você fecha ele encosta na parede ele não ocupa espaço de maneira alguma. Então, esse daqui é um pouco das curiosidades que tem aqui no meu salão. Como eu falei pra vocês, aqui é a parte de químicas e lavatórios. Então, meu salão é um salão estúdio. Ele é bem pequeno porque a gente faz mais gravações aqui. No meu outro salão é que a gente usa, a gente tem mais cadeiras, mais acessórios e o espaço maior, né? Mas aqui a gente conseguiu fazer algumas coisas como eu mostrei pra vocês que vocês podem fazer aí no salão. No salão de vocês, né? Replicar no salão de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo mais pedido por vocês aí no meu canal. Então, o vídeo mais pedido de 2024 foi um tour pelo meu salão. Hoje eu mostrei um pouquinho das curiosidades para que vocês tenham gostado e todos os links dos móveis aqui do meu salão estão na descrição do vídeo, né? Então, se vocês tiverem interesse para adquirir qualquer produto da Dom Pell eu vou deixar aqui o link na descrição que eles estão com promoção sensacional. Outra coisa também, gente, é que se você tem dúvida de alguma das medidas que a gente utilizou aqui em algum dos móveis, entre em contato com a gente, ó, deixa aí o teu comentário que em breve eu te respondo. Então, até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu! O que é o próximo vídeo? O próximo vídeo? O próximo vídeo?